A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pusca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, meu! Volta! Carrier! O núcleo de energia está exposto em cima dele! Não me pareça! Tem mais tiros! O núcleo de energia está exposto em cima de um dos A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, granada incendiária! Os gafolhos estão se abrindo! A coisa está muito feia pra gente. Não vamos desistir! Filho de macio! Os gafolhos estão se abrindo! Continuem atirando! Se continuar assim, não teremos chance alguma. A gente vai terminar o serviço. A gente vai me dar um golpe. A gente vai me dar uma força. A gente vai me dar um golpe. A gente vai me dar um golpe. O núcleo de energia está exposto em cima dele. Vamos correr sem mais tiros! Peguei! Os cachorros estão se abrindo! Não vamos desistir! Vamos! Vamos! É isso aí! Garnada incendiária! Continuem atirando! Se continuar aqui, não teremos chance alguma. A gente vai terminar o serviço. Não temos muito tempo aqui. Dá essa porra da sua boca e pega por isso. Por que esse filho da puta não morre? Não para de atirar! Não para de atirar! O Carrier está morto! Acabem com o resto! Acabou! Tá legal. Eu tenho o que falar. A gente mal conseguiu sair vivo dessa e as coisas só vão piorar. Todo mundo sabe disso. A gente vai morrer aqui. E pelo quê? Tá com medo de morrer? Devia ter pensado nisso antes de entrar nessa. Ah, acredite. Eu tô pronto pra morrer. Mas tem que valer a pena. Mas tem que valer a pena. É... Eu entendi... Vamos lá. Olha, se você quer se matar... Não quero me matar, mas quando tudo se acalmar, eu quero ter feito a porra da diferença. Vamos lá. 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 Tá. Juvis, aquela bomba de caixas é muito certo, né? Porque você não deixou a gente plantar ela direito. Inimigos passando por cima, flanqueando pela direita. Esse suave, filhos da puta, não tem nada melhor pra fazer. A ilha tá pegando fogo, seus idiotas! Aquela árvore vai nos prender! Não deixe a subirem! Chega! Abrindo caminho! Inimigo eliminado. Preciso recarregar. A lava tá acabando com a árvore! Não vai aguentar muito tempo. Mais Swarm vindo! Ah, eles tão por toda parte! Granada de fragmentação! Lançando fragmentação! Vai, levanta! Granada de fragmentação! Tô com o meu expulso! Entrega de munição, Próximo! Tem um pássaro! Pronta pra atacar! Regulando enorme. Agora arranca a uma carinha. Show! Se inscreva. Cogou! Ah! 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 Tá demorando pra queimar. Então atira. Tá demorando pra queimar. Que merda se achou que ia acontecer, seu filho da mãe? Muito bem, porra. Quero queimar as vespas antes. Quantas vezes eu vou ter que repetir, melhor. A venda estava feita desde o início. Chega disso. Precisamos trabalhar juntos pra sobreviver aqui. Pra onde a gente tá indo? Vai cair! Aonde a revoada foi? A revoada voltou! A gente pode jogar a lava nessa. Ali! No telhado! A gente devia ter usado lava pra matar o suor de aquele lugar. A gente deve ter usado our participação. Oh... 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 Oh.... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL REVOADA A BATIDA Merda, estamos presos aqui Vem pegar a munição A CIDADE NO BRASIL 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 É só o que eu tenho Opa, ajuda aqui Deixa eu dar uma última Mais precisamente Uma granadinha Pra trás Ótimo Tudo pronto O velho Mack salvou o dia mais uma vez Tá, não precisa agradar A gente tá em cima de uma porra De uma porta Num rio de lava Graças a você Correção Estamos em cima de uma porra De uma porta Num rio de lava Vivos Graças a mim Já deu Saiam na área Isso vai acabar com eles Cuidado com os caçadores A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comunição A gente tá em cima de uma porra De uma porta Num rio de lava Graças a você Correção Estamos em cima de uma porra De uma porta Num rio de lava Vivos Graças a mim Já deu Saiam na área Cuidado com os caçadores Corra! Outra árvore! Corra! Outra árvore! Porra! Outra árvore! automated Inscreva-se No rio de lava A CIDADE NO BRASIL Cuidado com os catadores! Porra! Outra árvore! Se segura aí! A CIDADE NO BRASIL Vem pegar munição! A gente tá em cima de uma porra de uma porta num rio de lava graças a você! Correção! Estamos em cima de uma porra de uma porta num rio de lava vivos! Graças a mim. Já deu! Saiam da área! Cuidado com os catadores! MUNIÇÃO ENVIADA Munição enviada! A gente tá em cima de uma porra de uma porta num rio de lava graças a você! Correção! Tão em cima de uma porra de uma porta num rio de lava vivo graças a mim! Já deu! Saiam da área! Cuidado com os catadores! Porra! Outra árvore! Se segura aí! Escudo carregando! Ah, e agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, graças a você Correção! Tão em cima de uma porra de uma borra numa porta num rio de lava vivos! Graças a mim! Já deu! Saiam da área! ione a f��다! Sarah Cuidado com os catadores! Corra! Outra árvore! Se segura aí! Assumindo posição Vai agora! A gente defende a posição, até a árvore queimar Viu? Alane é o tipo de pessoa que tem bons planos Simples, competitiva e eficaz Dá pra gente focar aqui? Vocês vão parar com essa discussão sem fim e me ajudar? Caralho! O que me diz, Igor? Nós? Tá Jubis, à esquerda! Pronto pra reabastecer Doobie, à esquerda! Pronto pra reabastecer Pronto pra reabastecer Mãe Mãe Sou Mãe 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 Com munição. Drones, para o outro lado. Continua com o plano. Protege a posição. A munição acabou. Fica atrás de mim. Escuta esgotado. Tubes! Estrela a mão. Estrela a mão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ameaça neutralizada CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ameaça neutralizada. Tumbe! Tumbe! Onde estou? Tumbe, filho da puta! Tô com um véi escuro! Drones, para o outro lado! Continua com o plano. Protege a posição. Drones, para o outro lado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Drones, para o outro lado! Continua com o plano! Protege a posição! Um a menos! Se inscreva no canal! Não, não tem nada! Ele tem um minuto! Não! Se inscreva no canal! E o que você está fazendo? Não! Não! Tchau, Obis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, Obis! 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 Preciso de ajuda! Para de palhaçada e me levanta! Tchau, Obis! 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 Obis! Tchau, Obis! Tchau, Obis! Tchau, Obis! Tchau, Obis! Tchau, Obis!